canal chacrajusto mais um vídeo pra você hoje vou mostrar aqui meu pezinho de picão o picão também é uma planta medicinal e é muito bom pra você tá dando também para as galinhas para pássaros eles adoram comer as folhas olha só no meu caso aqui eu sempre gosto de plantar em saquinho plástico de feijão de um quilo que é um saquinho resistente e ideal para estar plantando mas você pode plantar no vaso também pode plantar no solo mas eu gosto sempre de estar plantando saquinho depois eu passo para o vaso quando eu vejo que a mudinha também pega olha só que já está com uma florzinha com a mão tudo sujo que eu tô mexendo aqui no meu hortinho aqui a gente acaba sujando tudo olha só soltando aqui as florzinhas já amarela e rapidinho começa a soltar as sementes depois que soltar sementes elas tiverem secas elas ficam na cor preta basta você jogar umas cinco sementes dentro do saquinho dentro do vaso e depois que você fizer isso aí ela você vai regar todos os dias e rapidinho elas vão brotar vão nascer depois você arranca o excesso de mudas aí que deu e deixa apenas uma pra não tá abafando deixa eu aproximar aqui pra você ver olha esse aqui é o famoso picão dá sempre essa florzinha amarela ea semente essa aqui deixa eu mostrar aqui mas de perto olha depois a semente fica dessa forma aqui vendo isso aqui se a gente andar onde tem a plantação agarra na perna da gente agarra na calça e depois só retirar olha só isso aqui são as sementes de picão vendo é só pegar e tá plantando como eu disse pega umas 5 sementes quando ela estiver bem seca você joga aqui dentro do saquinho plástico ou no vaso no meu caso aqui eu tô usando 70% de terra como eu sempre digo aqui que eu faço que eu tenho criação de galinha então aproveito o uso adubo natural das aves mistura 30% na terra né 70% de terra 30% de adubo natural misturo tudo joga aqui dentro mas antes é o seguinte eu coloco metade aqui do saquinho de terra joga a semente depois cabo de cobrir o saquinho até em cima deixando só espaço aqui para mim tá regando e não transbordar lembrando você deve furar três buraquinhos aqui embaixo para água sair quando você regar porque se você regar a água não sair as sementes vão apodrecer né ela tem que estar escoando é uma dica muito simples muito fácil para você tá plantando picão aí na sua residência olha só com certeza você deve ter essa plantinha aí na sua horta basta você retirar as sementes e plantar diretamente no vaso para você ter essa planta medicinal aí também é o famoso picão mostrando novamente que a semente para você ver olha quem foi criado na roça sabe muito bem o que é o picão exatamente isso aí essa semente preta aí tá vendo então tá aí mais um vídeo para você canal chacra justo hoje mostrando aqui um pezinho de picão que eu plantei aqui que eu gosto sempre de estar deixando as plantinhas medicinais porque pode ser útil em algum momento se você gostou do vídeo deixa um like se inscreva no nosso canal compartilha o vídeo aí com seus amigos dá aquela força para gente em breve estarei postando mais vídeos para você acompanhar com a gente aqui no canal chacra justo tá certo muito obrigado pela atenção grande abraço já já mais vídeo novo para você aí e até o próximo valeu